Tem até um seguidor aqui, um jacaré, ele tá perguntando se a Desculpa Mãe, se é realmente real a letra. Aconteceu o fato, aconteceu. Desculpa Mãe, a cor do jacaré tá perguntando aqui. Sim, sim, sim. O Castelo Triste também é real. Foi, 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 foi. Então, a maioria das músicas facções é feitiça, né? É real, né? Eles também se identificam, graças a Deus. Eles até pediam pra você fazer uma parlinha. A emoção não acha o que fizeram, falei uns horas e pediam.